É o seguinte, vamos chamar as meninas aqui pra dar uma parpadinha com nós, vem cá vocês três Que já estão todas uniformizadas, olha que beleza Diego Toda uniformizada, vem aqui ó Nossa, tudo de xadrezinho Chega mais pra frente, aí, aqui tá bom né Ó, podia vir mais uma aí né, tá pouco, vem, 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 vem Aí Deu É o seguinte, todo mundo jogando a mãozinha pra cima aqui Chegou a hora de viajar pelo corpo humano Essa hora eu adoro, Caio César Todo mundo jogando a mãozinha pra cima, vai Atenção senhoras e senhores Ah, 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 ah Eu fui a barpa, eu fui a barpa E apertei a sua testa, a sua testa Ela disse é mais pra baixo Mais pra baixo é uma festa É uma festa, Diego Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei a sua boca A sua boca Ela disse é mais pra baixo É mais pra baixo Mais pra baixo eu fico louca, louca Fica doida Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei o seu pescoço O seu pescoço Ela disse é mais pra baixo E é mais pra baixo Mais pra baixo é um colosso Ai que delícia Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei o seu peito O seu peitinho Ela disse é mais pra baixo É mais pra baixo Mais pra baixo é um caminho Caminho da alegria Eu fui a barpa Eu fui a barpa E apertei o seu umbigo O seu umbigo Ela disse é mais pra baixo É o que, Diego? Mais pra baixo é um perigo É um perigo E aí, você quer chegar já? Não, não vão chegar já não, né? Dizem que quanto mais demora pra chegar Na hora que chegar A bichinha tá aqui, tá? Olha Levanta a mão pra cima Todo mundo Ah, 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 ah Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei o seu pezinho Desceu o seu pezinho Ela disse é mais pra cima Sobe, sobe, sobe Mais pra baixo é um vagarinho Ei, meu Deus Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei sua canela Sua canela Ela disse é mais pra cima Mais pra cima vai dar Na pírseca e rio Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei o seu joelho O seu joelho Ela disse é mais pra cima Mais pra cima um palmo e meio Por aí Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei sua virilha Sua virilha Ela disse é mais pro lado Mais pro lado é maravilha Atenção, senhoras e senhores Chegamos onde a gente queria, né, Diego? Eu estou sentindo o cheiro dela Você gosta desse bicho? Eu adoro Joga a mão pra cima Eu fui a barpa E apertei logo de cara Logo de cara Ela disse vagabundo Tira a mão e mete a vara Ô louco, meu! Ah, 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 ah Ai, ai Que delícia! Ô, Caio, tem que ser, né? Só um pouquinho, né? Não, só um pouquinho Pra alegria dos cueca de plantão Piripiri, piripiri, piripiri Piripiri, piripiri, piripiri Ai, meu Deus! Alebaba! Muito obrigado, meninas Obrigado, obrigado Parabéns Que Deus conserve vocês sempre boa, assim Boa, tudo boa